Eu, Paulo Vahalle, juro por minha honra. Paulo Vahalle assumiu esta quarta-feira oficialmente o cargo de presidente do Conselho Municipal de Nampula na sequência da vitória alcançada na segunda volta da intercalar de Nampula. Na cerimônia de investidura, Paulo Vahalle recebeu as insígnias do Estado, a Constituição da República e a bandeira nacional e do município no ato que simbolizava a entrega do poder ao novo edil que substitui Mahmoud Amourani, assassinado no ano passado. Senhor presidente Paulo Vahalle, a cidade de Nampula aguarda com expectativa a sua governação, sendo que tudo fará para o desenvolvimento da capital do norte. No seu primeiro discurso, Paulo Vahalle assumiu o compromisso de trabalhar e para o bem-estar dos munícipes da cidade de Nampula. O nosso compromisso é traduzir o programa de governação em atos. Por isso, o trabalho é a nossa prioridade, de modo a alcançar o nosso desiderado comum, o bem-estar, a prosperidade de todos os munícipes da cidade de Nampula. Para tal, devemos ter um dominador comum, colaboração. A cidade de Nampula precisa de cada um de nós, sem excepção, razão pela qual convidamos a todos, desde já, a arregaçar as mangas para fazer da cidade de Nampula nossa cidade, nossa casa. O governo central, representado pela Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Dias Diogo, exertou o novo edil a pautar por uma governação participativa. A maioria destas funções acarreta um conjunto de obrigações que passam pela estreita e rigorosa observância da lei, por abordagens de gestão inclusiva das comunidades, pelos respeitos dos princípios de igualdade e imparcialidade no tratamento dos cidadãos, da boa gestão da coisa pública e no comprometimento em trabalhar para a melhoria das condições de vida dos munícipes. Pois se trata de um cargo ao qual se ascende por voto popular e, por isso, se espera prestação de contas, não só à população eleitoral, mas a todos os munícipes desta grande cidade. Na cerimônia de investidura de Paulo Van Halle, não faltou espetáculo musical para brindar os munícipes e pela eleição do candidato do Partido Renamo que volta a governar a capital do norte.